Oi! Eu sou o FupiCat e... Sim, o meu personagem é inspirado no Scratch. Parabéns por notar. Eu passei 10 anos da minha vida participando da comunidade do Scratch, um site de programação pra crianças e adolescentes. E eu gosto de pensar que fiz a diferença por lá. Eu trabalhava bastante pra responder dúvidas, ajudar novos usuários a encontrar amigos e também organizar eventos. Naturalmente, quando eu fui ficando mais velho, fui perdendo o interesse pelo Scratch e precisava de alguém que substituísse a minha posição na comunidade quando eu me aposentasse. Então, eu abri vagas pra uma eleição e 42 candidatos se interessaram. Sem dúvida, o evento com mais participantes que eu já organizei. Por trás dessa competição, houve bastante planejamento, desenvolvimento e eu tive que aprender muitas coisas novas, como sistemas de votação e criptografia. É um esforço além do normal pra um eventozinho bobo em um site de criança, mas... Acho que é uma história interessante que eu nunca tive a oportunidade de contar até agora. Talvez você também acabe aprendendo alguma coisa. O Scratch é um site feito pra ensinar crianças a programar. Você pode criar jogos e animações usando bloquinhos e publicar pra outras pessoas verem. Eu conheci o site quando eu tinha 10 anos e conheci quase todos os meus amigos lá. Durante o meu período no Scratch, eu era administrador da comunidade BRPT Ativa, a maior comunidade do site pra falantes de português. Como o público do Scratch fala predominantemente inglês, o nosso objetivo era ser um único centro, aberto pra todos, onde pessoas que falassem português pudessem encontrar amigos e divulgar seus projetos. Um dos meus trabalhos era garantir que a comunidade permanecesse ativa, organizando eventos pra que o pessoal interagisse e criasse novos projetos. Por exemplo, um dos meus primeiros eventos foi deixar que qualquer membro da comunidade criasse sua própria imagem de miniatura. E depois disso, fiz uma colagem enorme com os avatares de todo mundo, atualizando ela todo ano conforme mais gente entrava no grupo. Ah, era tão legal. Mas tudo que é bom um dia chega ao fim. Eventualmente eu comecei a sentir dor nas costas, queda de cabelo, pernas bambas e... Vontade de fazer outras coisas com o meu tempo livre. É difícil continuar interessado pelo Scratch quando você é muito mais velho que todos os outros membros. A comunidade só funcionava tão bem porque todos se conheciam e podiam se falar de igual pra igual. Então agora eu queria passar as minhas responsabilidades pra outra pessoa que pudesse fazer esse papel melhor que eu. E que forma melhor de fazer isso do que deixar a própria comunidade decidir quem ia me substituir? No primeiro de agosto de 2023, eu postei um projeto convidando todos a se candidatarem pra duas novas vagas de administrador. Além das suas propostas, cada candidato podia se apresentar com um mascote, um slogan de campanha e uma música tema. E, rapidamente, eles já foram aparecendo. No fim do prazo pras inscrições, eu tinha 42 candidatos. Eu já tinha realizado outras competições antes, mas essa foi sem dúvida maior. Agora que já tínhamos várias opções, veio uma pergunta que pode parecer óbvia, mas quanto mais você pensa, mais complicado fica. Como eu ia receber os votos? Na minha opinião, o mais importante em um bom sistema de votação é que ele represente bem os sentimentos reais que os eleitores têm em relação aos candidatos. E pra mim, isso significa três coisas. Primeiro, ele precisa ser privado. A forma mais direta de fazer uma votação no express seria só deixar cada pessoa comentar qual candidato ela gostou mais, e aí contar quantas pessoas votaram em cada candidato. Porém, isso deixaria qualquer um contar os votos também, o que incentivaria outras pessoas indecisas a só votar em quem já tá ganhando. Por isso e outros motivos, todo bom sistema de votação deve ser privado. Eu ia ter que usar outro método. Felizmente, existem vários sites por aí que te deixam criar enquetes anônimas. E mesmo se não tivesse, poxa, eu sou programador, eu posso criar o meu próprio site que capta os votos do jeito que eu quiser. O que nos leva ao segundo ponto. O sistema precisa ser justo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ninguém, nem eu, nem nenhum participante, pode manipular ou influenciar os votos de qualquer maneira. A anonimidade já ajuda, mas também pode ser um problema caso não tenha como eu validar os votos. Se eu criar um sistema muito relaxado, um dos participantes da competição poderia entrar nele, expamar vários votos a seu favor, e aí como os votos são anônimos, eu nunca saberia que houve essa fraude. Pausa pra lembrar que tudo isso é só pra uma competição no Scratch. Uma das formas mais comuns pra combater abuso em enquetes na internet é coletar alguma informação pessoal do usuário, como o endereço de e-mail. Aí, se a mesma pessoa vier votar de novo com o mesmo e-mail, a gente sabe que ela já votou antes. Porém, como qualquer site competente pra crianças, o Scratch é bem rígido sobre quais informações ele deixa os seus usuários compartilharem, e geralmente bloqueia links pra sites que coletam informação pessoal. Eu não sei se esses sites seriam bloqueados necessariamente, eu não testei, mas eu mesmo me sentiria ruim de coletar e-mails ou IPs de todo mundo que votasse. Então decidi que eu tinha que achar uma solução um pouco mais criativa. O importante pra mim é que eu possa relacionar cada voto a um usuário do Scratch, seja ele um participante ou só alguém que tá votando mesmo. Isso impede que alguém só crie várias contas pra votar em si mesmo, porque aí é só eu checar quando a conta foi criada, pra ver se eu devo contar o voto ou não. A solução que eu achei pra isso é que, assim que a pessoa escolher o seu candidato preferido, o meu sistema deve gerar um código aleatório, que pode ser postado como comentário no próprio Scratch. Esse código deve ser gerado usando uma chave secreta, que só eu sei. Assim, ninguém que tá lendo os comentários sabe quem tá ganhando, mas eu ainda posso converter esse código de volta pro voto de cada pessoa, usando minha chave secreta. Por último, e isso é uma opinião pessoal minha, o sistema precisa ser ranqueado. Pense em qualquer decisão que você já tomou na sua vida. Raramente você sabe exatamente o que quer, sem ter nenhum espaço pra outras alternativas. Você vai na pizzaria querendo comer catubresa, mas se não tiver pode ser calabresa mesmo, ou frango com catupiry. Mas de jeito nenhum você vai comer filé com palha. Mentalmente você tá criando um ranking de quais opções você prefere, quais você aceitaria de boa e quais você detesta. Agora imagina que você tá organizando uma festa com pizza, mas você só pode escolher um sabor. Alguns dos seus amigos têm gostos parecidos com o seu, mas alguns outros gostam muito de filé com palha e odeiam catubresa. Se você pedir um ou outro, metade da festa vai ficar insatisfeita. Como você resolve esse impasse? Bem, olhando as outras opções. Além do sabor mais preferido e mais despreferido, todo mundo tem outras pizzas que eles também gostam. Basta você escolher a opção que vai deixar a maior quantidade de pessoas satisfeita. Essa é a ideia principal por trás da votação ranqueada. Ao invés de escolher uma opção que vai deixar 51% das pessoas felizes e 49% infelizes, vamos escolher uma opção que deixa 90% das pessoas felizes. Isso também reduz dois problemas do sistema de votação por maioria. O voto estratégico e o voto em si mesmo. Claro, nem sempre é tão simples assim. Mas sistemas ranqueados são bons o suficiente pra várias organizações online, como a Ubuntu, Debian e Wikimedia, que adotam eles pra eleger seus próximos líderes. Então, pra essa eleição boba, vai ser mais que o suficiente. Existem vários tipos de votação ranqueada. A mais comum é a votação baseada em pontuação. Cada um dá uma nota pra cada candidato, tira média, pá, você entendeu. Mas eu queria algo ainda mais simples. Que o pessoal não achasse que precisava ver e avaliar cada um. Pensando de novo na metáfora da pizza, onde você listava os sabores do seu mais favorito ou seu menos favorito, eu escolhi o método de Schultz. Vamos pesquisar como pronuncia isso, né? Schultz. Schultz? Eu escolhi o método de Schultz. Eu escolhi o método de Schultz. Pois é assim mesmo que ele funciona. Você organiza cada candidato em uma lista, e aqueles que estão mais no topo vencem dos que estão mais embaixo. Comparando qual candidato vence qual em cada uma das listas, usando um algoritmo doido, você consegue descobrir qual é o ranking geral de preferências. Lembra quando eu mencionei que cada voto teria que gerar um código aleatório pra eu poder receber o voto de uma forma que só eu posso ler? Esse é um problema clássico que tem todo um campo de estudo dedicado. A criptografia é o estudo do embaralhamento de dados pra que eles só possam ser lidos por certas pessoas. Quando você anotava coisas na escola usando seu próprio alfabeto porque tinha vergonha que outras pessoas lessem, você tava fazendo criptografia. Eu sei que não era o único que fazia isso. Existem milhões de algoritmos diferentes pra criptografar dados, mas o mais sensato pra qualquer situação é o IS256, que é um algoritmo que usa uma chave secreta pra alterar e reorganizar os bytes dos seus dados de uma forma específica. E aí, pra obter a mensagem original, é só usar a mesma chave e inverter o algoritmo. Se você não tem a chave, é impossível descriptografar os dados a não ser que você tente uma por uma todas as chaves possíveis. Como as chaves do algoritmo IS256 tem 256 bits de tamanho, isso significa que existem... 115,4 vigintilhões de chaves possíveis. Isso é um número totalmente doentio, até para os computadores mais fortes. Talvez você se pergunte se é assim que as suas senhas são armazenadas pelos sites que você acessa, mas... Não exatamente. O mais importante no armazenamento de senhas é que elas estejam seguras e escondidas até se houver uma brecha de segurança. Imagina que você é um hacker, e você conseguiu acesso a uma lista de nomes de usuário e senhas criptografadas com AES. Só dando uma olhada assim, você não consegue ler nada. Mas se a segurança desse site já foi quebrada, pode ser que você também tenha acesso à chave secreta que eles usaram. Aí, nesse caso, é só descriptografar e você tem acesso a todas as senhas. Além disso, quem dirá que não tem alguém mal intencionado na equipe do próprio site? Qualquer um que tiver a chave secreta poderia ver a sua senha, e um sistema de segurança baseado em confiança não é ideal se apenas uma pessoa ruim pode estragar tudo. Ao invés disso, para armazenar senhas, sites usam um tipo diferente de algoritmo, chamado função hash. Em vez de embaralhar os bytes de uma senha de uma forma reversível, uma função hash cospe uma sequência de bytes completamente aleatória, que não se relaciona aos dados de entrada de forma nenhuma. E, portanto, é impossível de descriptografar. Se você trocar até mesmo um único caractere na sua senha, ela vai gerar uma sequência toda diferente. Isso parece meio contra intuitivo. Como o site sabe se a minha senha está certa, se nem ele consegue reverter a hash? Bem, o bom da hash é que se você passar a mesma entrada pela função, ela vai sempre te dar os mesmos dados de saída. Então, o site não precisa reverter a hash, pois você mesmo coloca a sua senha quando está fazendo o login. O site passa a senha que você mandou pelo algoritmo, e se a hash for igual a que está armazenada, a senha está certa e você pode entrar. Como hashes são irreversíveis e não precisam de uma chave secreta, se elimina o risco de um hacker obter a chave e revelar todas as senhas. Mas agora, imagina que você é um hacker de novo. Um dos melhores. Você obteve uma lista de nomes de usuário e hashes de senha. Dessa vez não é tão fácil pra você. Todas elas estão ilegíveis e irreversíveis. Porém, passando pela lista de nomes de usuário, você percebe que um dos nomes é o mesmo daquele outro site que você hackeou antes e já tem as senhas. Será que ele usa a mesma senha aqui? Yep, ótimo. Agora você sabe que essa senha corresponde a essa hash. E você pode buscar na sua lista quais outras contas têm a mesma hash. E você vai ter acesso a todas elas também, pois o algoritmo sempre retorna a mesma hash pra mesma senha. Que conveniente! Viu só como o descuido de uma única pessoa acabou revelando a senha de um monte de gente que não tinha nada a ver com a história? Mas a gente tem mais uma carta na manga pra resolver isso. Se a hash é totalmente aleatória, dependendo do que você coloca como entrada, é só a gente adicionar uma pitadinha de aleatoriedade a mais no final de cada senha antes de gerar a hash. E aí sim, armazenar. Esse número aleatório adicionado depois de uma senha se chama SAL. E assim como o sal de cozinha realça o sabor da comida, o sal criptográfico realça a segurança das senhas. Como o algoritmo de hash gera algo completamente diferente pra cada entrada, mesmo se várias pessoas cadastrarem a mesma senha, as hashes geradas ainda serão todas diferentes se o sal de cada uma for um número diferente. Aí, na hora de eu fazer o login, é só pegar o sal usado pra gerar a hash e colocar no final da senha que o usuário deu. Se a hash gerada for igual, ele pode entrar. O sal pode ser armazenado junto da hash sem nenhuma criptografia a mais, porque um hacker não pode fazer nada pra descriptografar essas senhas, nem comparar com hashes que ele já descobriu. Agora, imagina que você é o hacker mais f*** do mundo e você consegue reverter qualquer hash usando só os poderes da mente. Nesse caso, você ainda não consegue entrar em nada porque existe a autenticação de dois fatores. Se você não ativou isso ainda, faça agora. Por mim. Pra gerar o código do meu sistema de votação, eu escolhi usar uma mistura das duas técnicas que eu mostrei. A ES256 pra embaralhar os bytes do voto com o sal no final. Quando o algoritmo é reversível, o sal não serve como proteção adicional. No meu caso, é só pra que ninguém pudesse comparar seus códigos com os votos de outras pessoas pra descobrir em quem elas votaram. Pode parecer complicado, mas, por sorte, algoritmos de criptografia são tão essenciais pra segurança virtual que já existem bibliotecas prontas pra usar. Eu não precisava reinventar a roda e podia focar na parte divertida, fazer a tela de votação. Me baseando de novo na ideia de organizar uma lista dos seus candidatos favoritos, decidi fazer um site onde você organizasse cada um deles em uma lista. Colocando os seus mais favoritos em cima e os menos favoritos embaixo. A lista começa embaralhada pra que não haja viés em quem você vê primeiro. O design que eu fiz é super porco, mas deu pro gasto. Eu coloquei a lista de todos os candidatos e a sua própria lista, uma do lado da outra verticalmente. Hoje em dia, eu acho que eu colocaria os candidatos na borda inferior da tela e você arrastaria eles até a sua lista, parecido com como aquele site das tier lists funciona, que aí ficaria mais claro pra ver onde você tem que arrastar. E fica melhor de ver todo mundo sem ter que scrollar tanto, principalmente no celular. De qualquer forma, eu coloquei as instruções de como o site funcionava no máximo de lugares possível. No projeto, na descrição, no próprio site. Essa repetição ajuda a esclarecer qualquer dúvida, já que a pessoa não precisa ir atrás de saber como o site funciona. É só ler o que tá na frente dela. Seus votos eram codificados com um textinho curto. Cada candidato ganhava um código de dois caracteres e esses eram colocados em uma string, na ordem que você votou, separados pelo caractere de maior que. Então, quando você confirmava seu voto, ele era enviado pro servidor do site, que aplicava o sal, criptografava a string usando minha chave secreta e retornava o código pronto pra enviar no seu comentário. Esses últimos três números no final do código, esse é o sal aleatório que o servidor gerou. Aí, pra eu descriptografar os votos, era só eu acessar um URL especial e inserir o código e a minha chave nele. Infelizmente, essa escolha fez com que os códigos ficassem maiores ou menores, dependendo de quantas pessoas você votasse. Mas eu não achei um problema tão grande, porque o importante mesmo era esconder em quem cada um votou. Esse é o sistema de votação que eu usei não só pra essa eleição, mas também pra outras competições antes dela. Então era um sistema que eu confiava bastante e sabia que funcionava. Mas dessa vez, ele seria realmente posto à prova no maior evento que eu já havia organizado até então. Tudo que bastava era sentar e esperar o pessoal votar. Enquanto eu assistia a batalha sacirrá entre os nossos 42 candidatos, já dava pra identificar alguns favoritos dentre a multidão. Todos candidatos com grandes ambições e bastante confiança entre os eleitores. Cada um propõe a manutenção da comunidade e promoção de novos eventos do seu próprio jeito. Porém, apenas dois Scratchers sortudos podem ganhar a tão sonhada vaga de administradora. No fim do período de votação, tivemos 51 votos e um empate entre sete pessoas. É, pelo visto, todos estavam bem indecisos. Os sete candidatos preferidos pro cargo, todos acabaram empatando em primeiro lugar. E claro que não dá pra ter sete admins novos, acho que é bagunça. Isso é coisa séria. Nesse ponto da história, eu tava bem ocupado com o trabalho e a faculdade, como sempre, e eu precisava pensar em um jeito de quebrar esse empate rápido. Como agora eu sabia que o meu sistema podia resultar em empate, eu não queria que isso acontecesse de novo. Então, dessa vez, criei outro site, muito mais simples e menos glamuroso. Só uma lista de cada candidato que empatou e um código pra você copiar e colar com o seu voto. Um voto por pessoa, que nem uma eleição normal. Ao invés de usar o mesmo algoritmo de criptografia do sistema antigo, que já nem funcionava mais em projetos novos, por estar desatualizado, eu decidi só usar uma hash mesmo, com sal. Escolhi o algoritmo H-MAC-SHA-1, porque eu pesquisei rapidinho na internet e descobri que ele funcionava com chave secreta também. Eu devia estar com muita pressa, porque qualquer pesquisa por SHA-1 na internet te mostra que esse algoritmo também não é mais recomendado. Sempre que você estiver trabalhando com criptografia, é bom pesquisar as recomendações mais recentes, porque ataques novos e computadores mais potentes sempre surgem. Pelo menos pra esse projeto bobo, isso não é um problema, mas usar uma função mais forte de hash é literalmente só questão de trocar qual função você tá usando, porque programação é magia. Enfim, como eu usei hashes pra esconder os votos, isso significa que não tem como descriptografar. Esses códigos são irreversíveis. Mas como eu tinha poucos candidatos, eu podia só pegar uma hash ou sal dela e tentar cada um dos nomes até achar um que gera a mesma hash. Basicamente fazendo um ataque de força bruta em mim mesmo. E eu escolhi um algoritmo que usasse uma chave secreta porque eu queria poder ler cada voto usando um URL, que nem no sistema anterior, mas de um jeito que só eu pudesse descriptografar corretamente. Então esse ataque só gera as hashes certas se eu fornecer a minha chave. Felizmente, depois desse pequeno engasgo no meu plano perfeito, consegui 27 votos pra decidir os verdadeiros vencedores das eleições da comunidade BR-PT ativa. Neon T-Flame e o Pensador, meus parabéns! Depois de um último evento nessa plataforma, que me formou e me ensinou tanta coisa por mais de 10 anos, eu podia finalmente passar o bastão pra próxima geração e seguir meu caminho. Além desse projeto ter sua função prática, ele também foi bastante revelador pra mim. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, que gosta de saber pequenas informações de várias áreas diferentes. Mas esses eventos provaram que eu podia usar o meu conhecimento pra criar experiências reais. Eu já sabia de vários desses conceitos de forma separada. Votação ranqueada, criptografia, hashes, websites... Mas nada profundo bastante pra realmente ter algum uso pra mim. Eram só fatos curiosos aleatórios que eu ia absorvendo de vídeos do YouTube e lendo artigos na Wikipedia. Por diversão. Mas agora eu tive a oportunidade de reunir todos esses pequenos fragmentos na minha mente e pesquisar mais a fundo pra criar algo simples, mas realmente legal. Eu organizei vários eventos usando esse sistema. E tirando esse último empate, tudo correu de forma bastante fluida. E mesmo com esse empasse no final, eu ainda consegui criar mais um sistema rapidamente pra resolver. Eu acredito que muito do seu sucesso como programador e pessoa criativa no geral vem de você conhecer e ter confiança nas suas próprias habilidades. E adotar um projeto pessoal é a melhor forma de se tornar mais confiante. Mostrar pra si mesmo que você tem todos os fundamentos necessários pra criar aquele jogo, fazer aquele desenho ou animação ou até mesmo aquela música que tá na sua cabeça há tanto tempo. Tudo que você precisa é um objetivo. Uma motivação pra continuar indo cada vez mais longe, aprendendo cada vez mais e ficando cada vez mais f***da. Esse é o bom de ser curioso.